É hoje, dia de decisão para o Grêmio na Libertadores. A gente viu, os tricolores ficaram pelo caminho nas últimas quatro disputas de oitavas de final. Vai ser diferente, é hora de mudar essa história contra o Godoy Cruz. É às 7h15 da noite, na Arena, mais um jogo para o chefe de cozinha. Ou seria para o garçom mostrar os seus serviços? Um sorriso e um estilo para servir que os gremistas conhecem como ninguém. O garçom sendo garçom. Ele está mostrando, já mostrou para o Brasil todo que ele é um ótimo garçom dentro de campo. E agora está mostrando para a galera que fora de campo ele também é. O apelido não é por acaso. O Pedro Rocha é o jogador do Grêmio que mais deu passe para gol esse ano. No total, 11. Lógico que todo atacante quer fazer gol, sempre fazer gol. Mas quando não dá, nosso espírito do grupo é isso. Se o companheiro estiver melhor colocado, a gente vai tocar a bola e vice-versa. Essa característica de servir, ele desenvolveu no Grêmio. Assim que eu subi com o Filipão em 2015, tinha muito centroavante. Centroavante, tinha o Bartos, tinha o Marcelo Moreno. E eu vi que seria um pouco difícil de eu jogar especificamente centroavante. Então o Filipão começou a me colocar ali pelos lados. E pelo lado esquerdo, o Pedro Rocha virou titular. Com o Filipão, o Roger Machado e agora com o Renato. Se tornou importante para os técnicos e para os companheiros. Sou um cara que sou suspeito de falar dele, porque eu gosto muito do futebol dele. A gente está sempre conversando. A gente se entende bem dentro de campo. E sem dúvida, dentro de campo ele já está tendo sucesso. E agora fora a gente brinca com ele pra caramba. Toda hora tem alguma coisa do PR32. A gente não aguenta mais. E aí tem um restaurante aqui em Porto Alegre que lançou um prato com o nome do Pedro Rocha. E não por acaso, esse prato é uma muqueca. Por quê? Porque é uma muqueca capixaba, típica do meu estado. E a mistura ali de peixe com alguns molhos. Então, com certeza o pessoal vai gostar. Agora me diz uma coisa, tu cozinha? Não cozinho nada. Pois é, mas a gente tem um desafio para o Pedro Rocha. E a gente não vai fazer nada com a bola hoje. É na cozinha, vem com a gente. O chefe PR32 não arriscou fazer a muqueca. O negócio dele é outro. Então a gente vai fazer aqui uma coisa muito fácil. Vai pegar um cuscuz, né? Que a mãe dele executou, produziu. E ele vai finalizar com a decoração de coco ralado por cima. Será que vai dar certo? Pelo menos isso, Pedro. Tomara. Vamos ver então, vai lá. Aqui, ó, no capricho. Isso aqui vai ficar bom, hein? Um toque final do Pedro Rocha. Agora sim, tá explicado. Finalizar é com ele mesmo. Pro Pedro Rocha, passou por o Everton, pitou mais um, bateu. Além de garçom, já fez 30 gols com a camisa do Grêmio. 9 em 2017. O que tem de mais especial nesse teu momento, assim, meio chefe, meio garçom, que tu tá vivendo também no time do Grêmio? Ah, é importante, né? Como eu falei, todo jogador gosta desse reconhecimento, né? Então eu trabalho bastante pra que isso aconteça. O reconhecimento, ele sabe bem. Vem com títulos. Fomos campeão do Copa do Brasil ano passado e sentimos o gostinho que é ser campeão. Então, sem dúvida, a competição mais importante que nós estamos agora nesse momento é a Libertadores, né? Hoje à noite ele vai estar em campo, servindo e finalizando. E apresentando pra quem não conhece o estilo PR32. Quem não servir tá bom, se fizer gol tá ótimo. E o contrário também, quem tu... Exatamente, quem puder servir, você vir.